Música Diariamente chega a São Paulo, a maior cidade industrial do Brasil, o denominado Trem do Norte. Ele traz algumas centenas de imigrantes que vêm em busca de trabalho. São assalariados agrícolas, parceiros, meeiros, arrendatários e pequenos proprietários que procedem no Nordeste. De 1952 a 62, migraram para São Paulo 1 milhão e 290 mil nordestinos. Música Você trabalhava onde lá? Na usina Santa Teresinha. Era trabalho de quê? Trabalho de cana, né? Calpino Roça, roça de lavoura de cana. Quanto o senhor ganhava lá? Eu pegava 5,5, largava 7, ganhava 700 cruzeiros, né? Todos lá ganhavam essa mesma quantia? Todos ganhavam essa mesma quantia, porque não dá para ganhar mais, né? Isso é meio duro, né? Aí o senhor resolveu vir para cá? Aí eu resolvi ir para São Paulo ver se ganhar mais, para ver se melhorar mais a situação. Eu venho para cá, para o estado de São Paulo, devido a nossa lavoura que não tem saída, sabe? Trabalhamos com o cacau. O cacau é nosso próprio. Então, não temos vendido. Colhemos o cacau, ele deu muito esse ano. Foi um ano que até produziu mais. Mas não temos vendido. Colhendo e depositando, sabe? É onde que meu pai mandou eu sair. Para vir aqui para o estado de São Paulo, para ver se ganham dinheiro. Saiu eu e outro irmão mais velho. Foi até para a Amazônia. Do total dos nordestinos que chegam a São Paulo, 80% são analfabetos. Eu vim por causa que eu não mandava a gente ficar lá trabalhando na roça. O senhor, seu pai é que trabalha na roça? Meu pai trabalha na roça. E como é o trabalho lá? O trabalho lá, ele pega o mato para derrubar por conta dele. Pega o mato para derrubar por conta dele. E depois do mato derrubado, todo o serviço é dele. O patrão só ajuda somente com a semente de algodão, né? Ele planta o algodão, planta o milho e o feijão para ele. E o algodão fica de meia, né? Todo ano ele desfrutou o algodão, roça o algodão que o povo anda dele. O patrão não ajuda mais com nada. Provém, sobretudo, das zonas rurais do nordeste que guardam as formas sociais mais tradicionais do país. Eu morava em Pernambuco. Agora, em Pernambuco, eu via muito fraco, né? Vim para São Paulo, morei 10 anos. Mas depois de 10 anos, não deu porque eu queria, fui para Mato Grosso, está com 5 anos. Mas depois de 5 anos, fui a Pernambuco, a casa de visitar minha família. Mas cheguei lá, resolvi tocar uma rocinha e a rocinha não deu. Deu sim, choveu muito, mas a chuva deu e a chuva mesmo comeu, né? Agora, eu não fiquei lá, não só foi por causa da chuva. Foi porque eu não pude conseguir comprar um pedaço de terra para eu morar e trabalhar, né? Mas como estava a terra lá? A 20 conta a tarefa. A tarefa são 25 braços em quadro. Então não deu para o senhor comprar a terra? Não deu para eu comprar a terra. Agora? Se desse para comprar a terra lá, o senhor ficava? Ficava lá. Continuamente, cada ano, chegam em média 100 mil nordestinos, 9 mil por mês, algumas centenas por dia. Em média, 70% deles se dirigem para o interior e constituem a mão de obra de uma agricultura de mercado. O restante localiza-se na indústria e se concentra na construção civil. São estes que, partindo das zonas agrárias mais atrasadas do país, põem-se em contato com as formas sociais e urbanas mais avançadas e racionais do Brasil. São estes que, partindo das zonas agrárias mais atrasadas do Brasil. Amém. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho